Estamos na Junta de Freguesia de Santo Tirso com o Presidente da Junta, Jorge Gomes. Hoje há aqui um almoço especial na Junta de Freguesia, um almoço de Abril. Que almoço é este? O almoço de Abril, do 25 de Abril, surge de uma ideia do Miguel Cizerão, do restaurante Cid, que toda a gente conhece aqui da cidade, que abordou e naturalmente que abrimos as portas à ideia, juntando o espaço-abrigo, aquele espaço que nós já temos a funcionar diariamente com a oferta de refeições às pessoas carenciadas, onde todos os dias, hoje não seria propriamente aqui na Junta de Freguesia o almoço, mas uma vez que ele disponibilizou-se a fazer um almoço especial para essas pessoas, dissemos que sim logo, de imediato, apesar de ele não querer muito que se divulgue o nome dele, eu faço questão de o fazer, porque acho que, como tanta coisa má acontecer e que nos acontece diariamente, é sempre, acho que deve ser relevado e valorizado quando são as pessoas a tomar a iniciativa da boa vontade, da solidariedade, que representa a Abril também, que infelizmente Abril ainda não está completo, porque enquanto houver fome, enquanto houver miséria, estaremos sempre no dia 24, mas de facto hoje é um almoço especial, vamos ter uma animação também e um momento diferente, um almoço mais requintado para estas pessoas que efetivamente mais necessitam. Que valores são estes que se comemoram hoje? Quais são os valores de Abril? Os valores de Abril, lá está, eu acho que o Abril é uma luta, é uma luta constante e diária contra a miséria, contra a falta de condições na habitação, na saúde, no ensino, na educação e de facto já progredimos, já subimos, já melhoramos muitos desse aspecto, mas ainda não, ainda não estamos, não completamos, não fechamos esse, não conseguimos cumprir ainda Abril e os propósitos de Abril. Abril é uma liberdade constante, é uma consciência de que temos de fazer com que o nosso país e as nossas pessoas sejam realmente iguais, aquela luta constante pelos valores das mulheres e pela participação ativa e permitir abrir portas, também é uma luta constante que também é inacabada no nosso país, há muito para fazer para cumprir Abril, mas que acima de tudo Abril que não se torna uma memória, que não se torna uma lembrança e uma história colorida muitas vezes, não é, que é ensinada às crianças nas escolas, que seja algo que nos faça pensar diariamente o que é que podemos fazer para cumprir Abril. Eu acho que Abril é isso mesmo, é ter a possibilidade de trazer uma vida condigna às pessoas. E podemos ou não festejar a liberdade hoje? Podemos, 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 penso que a liberdade podemos. A nossa liberdade começou a 25 de Abril, foi uma contínua e um caminhar de 50 anos, somos uma democracia muito jovem, somos a democracia mais jovem, ainda não estamos com aquela maturidade, mas estamos no bom caminho, penso que podemos dizer que somos livres, mas precisamos de praticar essa liberdade de uma forma consciente e parte também muitas vezes não só dos políticos, mas também da sociedade civil, das empresas, dos patrões e mesmo dos empregados ou dos trabalhadores, fazer cumprir Abril, não só exigir os seus direitos, mas também cumprir com os seus deveres, tanto de um lado como do outro. Quando houver essa responsabilidade, quando houver esse entendimento, acho que podemos dizer que Abril vai se cumprir. Obrigada. Obrigado. Obrigado.